Filhos, muito obrigado Senhor por virmos à Tua casa nesta noite com o propósito de adorar o Teu nome, buscar a Tua face e também Senhor levar a bênção, levar a nossa vitória. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Pai. Pai, muito obrigado porque os Teus anjos já estão à roda deste lugar, à roda desta igreja, Senhor, com as Suas espadas de fogo nos guardando e nos protegendo do mal, porque muitos inimigos procuram destruir este lugar, mas eles já estão vencidos não pelas outras forças, mas pelo poder do sangue de Jesus. Muito obrigado Senhor. Traz, Pai, todos os que vêm a caminho trago-os Senhor em paz, trago-os Senhor em segurança, Deus e também oramos muito especialmente, Pai, pela vida daqueles irmãos, seja quem for que nos esteja assistindo via internet, Senhor. Fala com eles nesta noite. Fala com todos quantos agora nos estão acompanhando, Senhor. Que nesta noite, não seja uma noite qualquer, mas seja uma noite de vitória, uma noite de glória, uma noite do céu aberto em vida de cada pessoa. Muito obrigado, Senhor. Oramos ainda, Pai, pela vida do Teu servo, nosso pastor. Usa onde ele quer que esteja, Senhor. Trabalhe na sua vida, no seu coração e na sua mente, Pai. E unge o Pai com o poder e glória para a honra e glória do Teu nome. Nesta noite, Pai, Tu te agradecemos desde já para o que o Senhor vai fazer no nome santo de Jesus. E nós dizemos Amém. Obrigado. Deus abençoe. Louvou-nos. Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e cumprimenta ele com a paz do Senhor, se você pode. Vamos louvar ao Senhor Jesus, amém? Amém. 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 Vamos na casa de Deus. Na casa de Deus não existe resistência, não existe solidão. Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão. Eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria, eu vou pular de alegria. Com meus irmãos eu vou celebrar, eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria. Eu vou pular de alegria e a Jesus vou celebrar, eu amo a casa de Deus. Alegria! Alegria! Na casa de Deus Não existe tristeza Não existe solidão Na casa de Deus Só existe alegria Amor e comunhão Eu vou cantar de alegria Eu vou Eu vou pular de alegria Com meus irmãos vou celebrar Eu vou Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Aleluia Eu vou pular de alegria E a Jesus E a Jesus Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Eu vou pular de alegria Eu vou pular de alegria Eu vou pular de alegria Sem olhos da presença E a Jesus Vou celebrar Eu amo A casa de Deus Eu vou Celebrai a Deus Todos os dias Celebrai a Deus Com muita alegria Celebrai 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 Aquele que é Senhor Celebrai 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 Aquele que é Senhor Aleluia Celebrai a Deus Celebrai a Deus Aquele que é Senhor Aquele que é Senhor Celebrai Aquele que é Senhor 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 A Ti toda honra Celebrai Aquele que é Senhor Celebrai 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 Aquele que é Senhor Só você, só você Celebrai 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 Aquele que é Senhor Celebrai 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 Aquele que é Senhor Te adoramos Senhor Aleluia Aleluia Aplauda e glorifica o Senhor Te adoramos O Senhor Jesus Já estou crucificado Diga assim, olha Não vivo mais eu Não vivo mais eu Estou longe do mundo Diga assim, olha Mais perto de Deus Mais perto de Deus Eu vivo Pra Ele Os sonhos São Dele Eu canto a mensagem da cruz Vivo pela fé Diga assim, igreja Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele em mim Aleluia Aleluia Mais uma vez Já estou crucificado Não vivo mais eu Estou longe do mundo Estou longe do mundo Mais perto de Deus Mais perto de Deus Aleluia Eu vivo Meus sonhos são Dele Eu vivo Pra Ele Meus sonhos São Dele Eu canto a mensagem da cruz Eu vivo pela fé Do Filho de Deus Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele em mim Declara isso nessa noite Igreja Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele Mais uma vez Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Ele em mim Você pode aplaudir ao Senhor Aleluia Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado E assim olha faz tempo Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Yes Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra remover Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem tanto poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra E chama pelo nome Toda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre E toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre Mestre eu preciso de um milagre Levanta sua voz e adore ao Senhor nesta noite Diga isso pra Deus nesta noite Transforma minha vida O meu estado A minha situação Faz tempo Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra remover Depois de quatro dias Depois de quatro dias Ele me reviver Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Renovar Renovar minha perna Renovar minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para morar Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me erguis E me erguis para vencer Senhor Tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma história Uma história Uma história de poder Revolve a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para morar Remove Remove Revolve a minha perna Me chama pelo nome Aleluia Te adoramos Senhor Ressuscita os meus sonhos Aleluia Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesta hora este é um cântico é algo que pode do nosso coração sair para Deus é algo de momento de vida que Deus concede o privilégio assim a mim que estamos em espírito de verdade diante do seu altar, diante do seu trono, diante da sua presença querendo que ele tem todo o poder ele conhece a nossa história ele, Jesus, o Senhor conhece o momento de nossas vidas porém, ele tudo pode se nós podemos acreditar neste Deus que pode ressuscitar os nossos sonhos o que está cancelado em nossa vida pela autoridade do poder do seu nome pode ser liberado e sentirmos o poder da sua glória ser manifesto em cada um de nós é um privilégio poder crer fazer parte deste corpo cujo como membros sendo ele a cabeça tudo pode e está em nós o querer e o acreditar está em nós dizer Senhor eu espero um milagre nesta noite da minha vida eu espero que tu tens todo o poder para curar a minha enfermidade não importa o vírus que seja o qual possa estar em mim mas maior és tu que está em mim do que aquele que está querendo dominar o meu corpo, a minha mente a minha alma, o meu espírito esta é a nossa hora de vitória o momento que estamos diante de Deus não seja só aquele cântico que sai do nosso coração como incenso subindo ante a sua glória mas seja algo mais dizendo Senhor toca-me nesta hora como aquela mulher que ela creu acreditou dizendo-se eu tão somente tocar na orla da sua veste eu ficarei curada deste meu mal em nós está o poder da vida e nesta noite oremos ao Senhor quando o Pastor Arroz irá se preparar também para glorificar ao Senhor dobre dobre o seu rosto dobremos os nossos rostos e algo como em um minuto ou algo haja uma palavra que Deus espera ouvir e está carecido ouvir de si de nós para com Ele Senhor nosso Deus estamos diante de Ti e neste momento de celebrar e adorar o Teu nome sentindo o mover do Teu Espírito em Tua presença queremos Senhor tendo nós o acesso pelo qual tem sido aberto rasgado de alto a baixo o véu de separação nos concede Senhor ser chamados de filhos e como filhos entramos na Tua presença nesta noite dizendo toca-nos cura-nos salva-nos liberta-nos do momento pelo qual só Tu tens o poder de vitória o qual está em Tuas mãos o qual nós nos colocamos acreditando abrindo o nosso coração mental e espírito recebendo de Ti aquilo que em nós só Tu podes neste momento nós Te dizemos que Te amamos e no Teu poder de autoridade pelo poder da autoridade o Teu nome recebemos eu recebo cura para o meu corpo eu recebo na autoridade o Teu nome porque Tu és o Senhor que diz eu sou Jeová Rafa o Senhor que sara o Senhor que cura pelas Tuas feridas Tu tens tomado a minha enfermidade e pelas Tuas feridas eu sou sarado liberto nesta hora na autoridade do Teu nome eu Te louvo os Teus filhos em Tua presença toma-nos ó Senhor em Tuas mãos e desde já operas um milagre o qual aguardando e esperando estão na maneira na forma de louvar do Seu coração se expressar diante de Ti continua connosco Espírito Santo Divino liberdade Tu tenhas usa a Tua serva Tua filha que irá celebrar o Teu nome também e que em cada momento de encontro contigo nesta noite a Tua glória e a Tua presença seja manifesta para a glória do Teu nome e a igreja diz Amém Amém Salve a igreja com a paz do Senhor nesta noite Amém Tem uma palavra que o pastor sempre fala né cada ação gera uma reação e eu vejo pessoas aqui neste lugar que fez essa ação sem dúvida vai ver a reação do Senhor e muitas das vezes nós podemos mas o Senhor sabe onde é que está eu vou ficar em casa o Senhor sabe onde eu estou eu vou orar aqui mesmo mas não se move não age para ver o agir de Deus na sua vida como Ana poderia ter ficado na sua casa chorando né Senhor eu preciso de um filho mas ela ia à casa do Senhor chorar nos pés do Senhor porque ela sabia que na casa do Senhor tinha homem de Deus para poder profetizar sobre a vida dela e eu vou adorar o Senhor com este hino se tiver que brigar com anjo nós vamos brigar nesta noite para nós receber a nossa benção amém se você souber esse hino canta comigo é bem antigo mas creio que o Senhor vai falar com você já na alva a luz do dia lá estava a cena que me impressionou um anjo preso a Jacó que por sua bênção lutou e jamais desistiu não largava o anjo ele muito insistiu não sairia dali sem sua bênção na mão de tanto ele insistir o anjo lhe tocou e abençoado ele foi preciso de uma bênção não vou desistir sem ela eu não vou sair daqui só saio quando sei onde tocar aleluia e nada vai impedir nada vai impedir a unção de Deus sobre ti cante comigo preciso de uma bênção não vou desistir sem ela eu não vou sair daqui só saio quando sei onde tocar não posso mais ficar sentir, sentir que nada nada vai impedir a unção de Deus sobre mim aleluia nada vai impedir essa noite a unção de Deus sobre a sua vida aleluia te adoramos Jesus largava o anjo ele muito insistiu não sairia dali sem sua bênção na mão de tanto ele insistir insista o anjo lhe tocou e abençoado ele foi o anjo lhe tocou e abençoado ele foi não vou desistir sem ela eu não vou sair daqui só saio quando sei onde tocar não posso mais ficar sem ti sem ti nada nada vai impedir a unção de Deus sobre mim preciso de uma bênção não vou desistir não vou sem ela eu não vou sair daqui só saio quando o Senhor me tocar não posso mais ficar sem ti sem ti nada vai impedir a unção de Deus sobre mim a unção de Deus sobre mim aleluia aleluia glória a Deus nada vai impedir a unção de Deus que está aqui neste lugar sobre a sua vida em nome de Jesus só depende de mim e de você fala assim eu estou aberto para que essa unção entre na minha vida e traz a resposta que eu vim buscar aqui nesta noite quem precisa de uma bênção levanta a mão ao céu assim e fala Senhor nada vai impedir essa unção que o Senhor vai descer sobre a minha vida esta noite e eu vou conquistar a minha vitória pelo poder do sangue de Jesus Cristo aleluia glória a Deus irmãos nós temos amanhã sexta-feira o culto do circo de oração aqui no tabernáculo e temos também o culto dos adolescentes no segundo andar no sábado temos às sete e meia o culto com jovens no tabernáculo no domingo temos o culto ingles às dez horas da manhã e temos às seis horas da tarde do nosso grande culto evangelístico a qual estão todos convidados amém irmãos glória a Deus e o aviso que é o aviso extra que é da nossa escola bíblica que está aí chegando nós queremos avisar que nossa escola bíblica de Obeiro será no dia seis sete oito e nove amém amém irmão só corrigindo aqui no sábado não vai ter o culto com os jovens mas os jovens tem uma programação extra que eu creio que todos os jovens já sabem é porque nós temos aqui o jantar italiano glória a Deus eu fiquei muito contente por ter esgotado já os convites glória a Deus que benção estamos todos envolvidos em algo diferente eu estou estou nessa aí amém irmão então temos o jantar italiano no sábado à noite vai ser uma benção você que não teve a oportunidade de adquirir o seu o seu convite para esse jantar eu creio que já estão esgotados foi o que eu vi no Facebook só no próximo jantar italiano você já tem que fazer a sua inscrição rápida antes que o próximo também termine então nós temos aqui no dia seis, sete, oito e nove de março a nossa escola bíblica de obreiro faça a sua inscrição ainda hoje irmão nós precisamos quantas pessoas para que podemos fazer as apostilas para que podemos prever os gastos que vão ter nós precisamos que todos os irmãos que queiram participar da nossa EBO estão todos convocados a participar para que faça a sua inscrição hoje para que nós possamos já ver quantas apostilas temos que fazer para não ficar sobrando apostila aí então faça a sua inscrição ainda hoje o preço da EBO deste ano vai ser o mesmo preço da EBO do ano passado que o casal é 75 dólares e individual 45 por pessoa e nós já temos a confirmação dos preletores pastor Samuel Ribeiro pastor Gesiel Gomes pastor Elique Bongo pastor Roger Fernandes pelo menos um pintinho costal nós temos aqui glória a Deus e pastor Jean Porto pastor Roger Fernandes a inscrição dos adolescentes irmãos é 15 dólares os pais falam com responsáveis dos adolescentes que é o o o diácono Romildo mas a diácono Ana Paula do departamento infantil eu creio que é a irmã Alessandra né do infantil é do infantil a irmã Joseli e do departamento do Bessário que é a irmã Alessandra é aqui está um aviso extra aqui estamos atualizando os bancos o banco de dados da igreja e precisamos que todos os irmãos confirmem a sua inscrição para EBO basta você fazer o seu cadastro e você já está inscrito agora não é necessário fazer a inscrição basta você informar na mesa você não precisa fazer uma inscrição extra para EBO quando você for fazer o seu cadastro do seu banco de dados da igreja que a igreja precisa de todos os irmãos fazer o banco de dados e aí no momento que você for fazer o seu cadastro você já informa a irmã que está fazendo o seu cadastro ali na frente que você vai fazer parte da EBO para que possamos então dar um melhor andamento favor não deixar para a última hora está aqui eu já falei que o preço é o mesmo do ano passado 75 dólares por casal e 45 por pessoa e os adolescentes também já falei que Deus em Cristo venha abençoar todos os irmãos e aquele que ainda não tiver feito o seu cadastramento da igreja senão a igreja não vai saber que você faz parte desse ministério então para você para todos nós você ter o seu cadastro aqui precisa que você procure as irmãs ali fora e faz o seu cadastro eu sou membro da igreja Cristo para as nações e assim você vai cadastrar ali com os irmãos ali fora amém que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus aleluia se for para Jesus é mais forte oh glória a Deus aleluia a vitória é nossa a vitória é nossa a vitória é minha a vitória é sua pelo sangue de Jesus aleluia louvado seja o nome do pai do filho do querido e amado espírito santo de Deus um aplauso para o Deus pai para o Deus filho e o querido espírito santo de Deus porque eu já senti a presença dele aqui nesta noite quem é que já sentiu a presença do espírito santo de Deus nesta noite aqui aleluias louvado seja o nome do Senhor aleluias neste momento estarei apresentando aqueles a qual nos honra né com a vossa presença nesta noite mas antes eu gostaria só de passar para a nossa querida amada linda maravilhosa igreja irmãos eu amo vocês quando eu olho para vocês eu vejo Deus viu irmãos meu Deus meus irmãos às vezes vocês já olharam ali para a cadeira do nosso pastor e falam assim cadê o pastor Wagner né mas olha só o pastor Wagner ele pediu para comunicar os irmãos que ele fez um pouquinho de uma confusão pequena com a data da ida dele ao Brasil à República Dominicana irmãos ele não foi para passear tá irmãos então ele foi para a República Dominicana para fazer a missão para fazer a obra de Deus ele está fazendo a escola bíblica de obreiro ao qual também quando nós tivermos a nossa escola de obreiro aqui também o pastor Roger que está lá na Domênica ele estará vindo aqui também nos abençoando também assim como o nosso pastor está abençoando a vida deles lá amém irmãos um aplauso para Jesus e eu gostaria de pedir os irmãos conto o pastor conta com as orações de cada um dos irmãos para que Deus possa continuar usando ele como o Senhor tem usado a vida dele aqui para nos abençoar amém e a Deus seja honra a Deus seja glória você que nos assiste via internet que o Senhor Jesus te abençoa que o Senhor Jesus te guarda fica ligado Deus tem algo lindo tremendo para a sua vida em nome de Jesus amém e nós temos uma convidada da Miria a Marta Marta você é especial para Deus você é especial para Cristo para as nações Jesus te ama e nós também muito bem vindo ao nosso meio viu Marta um abraço nela ali irmãos irmã Alexandrina dá um abraço nela aí irmã Alexandrina oh glória a Deus a nossa igreja é uma benção nós gostamos de abraçar as pessoas não é verdade irmãos e eu gostaria de dar um bem vindo a todos vocês também olha para essa pessoa que está do seu lado diga algo lindo para ela diz que Jesus te ama e eu também você é especial para Deus e para nós também amém louvado seja o nome do Senhor aleluias irmãos neste momento nós estaremos ouvindo a palavra de oferta com o nosso presbítero José Sarabando um aplauso ao Senhor pela vida do presbítero José Sarabando oh glória a Deus aleluia cumprimento os irmãos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus amém aleluia Jesus é bom o diabo não presta que bom é nós estarmos na casa do nosso mestre ele já se faz presente aqui irmãos aleluia quando eu entrei naquela porta eu pude sentir a sua presença aleluia eu queria convidar os irmãos para ouvir a palavra do Senhor em provérbios eu queria fazer duas vamos colocar em pé em nome de Jesus vou ser rápido breve porque queremos ouvir a palavra do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco Deus ainda vai usar o seu cérebro para ministrar a palavra do Senhor mas também não podia deixarmos de falar sobre dízimos e ofertas e também é uma é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor e também contribuirmos com aquilo que o Senhor nos tem colocado em nossas mãos e diz assim provérbios capítulo 3 verso 9 e diz assim honra ao Senhor com a tua fazenda e com as premissias de toda a tua renda e se encherão os celeiros os teus celeiros abundantemente e transbordarão do mosto os teus lagares filho meu não rejeites a correção do Senhor nem tem nois da sua repreensão porque o Senhor repreende aquele a quem ama assim como o Pai ao Filho a quem quer bem aleluia agora vamos andar um pouquinho mais para trás estamos a ser muito muito rápido aleluia primeiro reis vamos andar um pouquinho mais para trás verso capítulo 17 e diz assim capítulo 17 primeiro reis e o versículo 8 e diz assim então veio a ele a palavra do Senhor dizendo levanta-te e vai a serepta que é de Sedon e habita ali eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente então ele se levantou e foi a serepta e chegando à porta da cidade eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ela chamou e lhe disse traz-me peste numa vasilha um pouco de água que beba e indo ela a buscá-la ela chamou e lhe disse traz-me agora também um bocado de pão na tua mão porém ela disse vivo o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vês aqui apanhei dois cavaques e vou prepará-lo para mim e para meu filho para que o comamos e morramos treze e Elias lhe disse não temas vai e faz conforme a tua palavra porém faz disse primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora depois farás para ti e para o teu filho os irmãos podem tomar o seu assento eu estava meditando nesta palavra há uns dias atrás e vejo aqui um ensino tremendo que esta mulher nos dá esta mulher além dela ter uma obediência ao homem de Deus ela teve uma atitude com essa atitude o que é que aconteceu ela semeou algo que ela foi colher na frente enquanto houve fome na terra enquanto não havia chuva na terra nunca faltou a farinha na panela e nem o azeite na sua botija então eu vejo assim uma atitude nesta mulher um ensino para nós hoje eu vejo assim digamos assim que Elias é Deus e a mulher viúva é igreja Elias dá faz uma faz uma dá uma obediência uma palavra profética a esta mulher e a encoraja Deus também é-se conosco ele não nos pede aquilo que nós temos ele pede aquilo que nós poderemos dar e às vezes nós fazemos tantas analogias fazemos ah eu não posso ganho pouco ou desta maneira ou daquela queremos se desculpar a nós mesmos mas Deus conhece o nosso sentar o nosso levantar ele conhece o que vai dentro do nosso coração e ele sabe ao ponto até onde é que nós podemos ofertar na casa do Senhor quando nós fazemos como esta mulher fez entregou primeiro o que é que ela fez ela entregou primeiro para o homem de Deus e não faltou a farinha na casa dela não faltou o azeite na casa dela o Senhor multiplicava então o que é que o Senhor fala aqui assim honra o Senhor com as premissas de toda a tua renda e quando nós entregamos as premissas na casa do Senhor o Senhor não vai deixar faltar eu sou eu sou um testemunho viva desta palavra honra o Senhor com as premissas de toda a tua renda e durante estes anos foi algo que quando eu vim para Jesus logo no segundo domingo eu aceitei Jesus num domingo no próximo domingo eu tinha lido na palavra durante essa semana falava sobre dízimos de ofertas trazei todos os dízimos à casa do tesouro e eu fiz essa prova com Deus porque o Senhor diz fazer prova de mim eu disse Senhor está aqui o que o Senhor colocou na minha mão o Senhor pede 10% então eu entrego o Senhor pede oferta eu vou entregar a oferta Ele não pede aquilo que nós temos o Senhor sabe o que é que nós temos e Ele conhece o nosso coração quando nós entregamos com o coração aberto alegre na presença do Senhor com certeza que Ele jamais irá deixar faltar passaremos por escassez passaremos passaremos por escassez mas Ele nunca vai deixar faltar Ele nunca vai deixar faltar o café e os biscoitos ali na nossa casa então a gente devemos dar sempre glória a Deus na escassez na abundância nas lutas nós vamos entregar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos estou a passar pela luta o Senhor entrega esta luta nas tuas mãos o Senhor vai dar vitória a luta não veio para ficar ela só veio passageira nas nossas vidas lembra aquela mulher ela estava passando por uma luta tremenda irmãos imaginemos nós no lugar daquela mulher mas ela teve uma atitude de fé o homem pediu o homem de Deus pediu é tão bom e eu vejo assim Elias como Deus Deus pedindo Elias pediu o primeiro para ele e Deus também é assim conosco primeiro é para ele as outras coisas serão acrescentadas como diz lá em Mateus capítulo 33 diz assim buscai primeiro o meu reino e a sua justiça e as outras demais coisas serão acrescentadas então eu vejo assim Deus cumpre com a sua palavra na nossa vida se você ainda não experimentou experimente coloque o seu coração na obra do Senhor que com certeza Deus não vai deixar faltar nada amém o Senhor pede segundo as nossas posses aleluia e o Senhor diz assim primeiro devemos entregar a Deus e tudo começa com um princípio com uma atitude uma semente você semeia uma semente frutífera frutífera amém aleluia então o que é que eu desejo colher eu quero colher com abundância quero colher muito ou quero colher pouco a atitude é nossa então se nós vamos semear com com o coração não eu quero eu quero eu quero colher bastante eu quero colher com abundância então vamos à presença do Senhor o Senhor está aqui o Senhor sabe o Senhor conhece o meu sentar o meu levantar então entregue na presença do Senhor que ele trabalhe em seu favor amém que o Senhor abençoe tenha uma atitude plantar de semear na casa do Senhor que com certeza ele jamais irá faltar na sua dispensa amém Deus abençoe com a sua palavra e nas suas vidas em nome de Jesus vamos se levantar e vamos ofertar para a casa do Senhor amém Deus abençoe aleluia convido a igreja para que nós dizimamos e ofertamos nesta noite para a honra e glória do nome de Jesus amém eu me canso de dizer eu me canso de falar grandes coisas o Senhor tem feita em minha vida não tem como esquecer vou pra sempre me lembrar de suas maravilhas e de seus milagres o Senhor me exaltou o Senhor me levantou me livrou dos meus temores e me alegrou o Senhor me abençoou o Senhor me prosperou me abriu seu bom tesouro és o Deus eu sou eu quero te agradecer quero te agradecer quero te agradecer pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim quero te agradecer Quero te agradecer Quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Glória a Deus! Meu Deus, que coisa é, galera! Aleluia! Neste momento O pastor Paulo estará Consagrando os nossos dízimos E nossas ofertas para a honra e glória Do nome de Jesus Aleluia! Se cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Estão nas suas mãos, vamos orar Pai, nós te louvamos Nós te bendizemos o teu santo nome Por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede Estar na tua casa Para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo nome Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade De trazermos, ó Pai, os nossos dízimos Deus amado e as nossas ofertas à tua casa Porque sabemos que o Senhor é o Deus provedor Sabemos que o Senhor é o Deus a qual abre as portas Deus, nós te louvamos E está aqui, Senhor, entrega aos teus pés O teu altar Os nossos dízimos e as nossas ofertas E queremos te pedir, Senhor Que o Senhor abençoe o teu povo, ó Deus Trinta, sessenta Pai querido, cem vezes mais Porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer Deus, nós queremos te pedir Abre as portas dos céus Deus, abre as portas em favor do teu povo Deus, e abençoa o teu povo Nós oramos e te agradecemos Crendo na resposta No nome de Jesus Amém! Louvado seja o nome do Senhor Aleluias Irmãos, ainda de pé Neste mesmo espírito Vamos receber com aplauso Com muito carinho O evangelista Alírio Que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite Aleluias Aleluia, paz do Senhor, amados Glória a Deus Pode se assentar Eu quero que você abra A sua Bíblia No Evangelho de João Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 11 E nós vamos ler alguns versículos Eu quero rapidamente Falar uma palavra rápida A respeito do jantar Que será no sábado Como já foi avisado E nós estamos assim Tendo algumas dificuldades Tem pessoas que estão nos ligando E até a gente fica meio constrangido Mas, queridos Se você já deu o seu nome Ou você já tem o seu convite Glória a Deus Agora, não convide mais ninguém E se você não tem o seu convite Ou se você não confirmou a sua presença No domingo Vai ter que ficar para a próxima Porque nós não temos uma estrutura Para tantas pessoas assim Nós precisamos A gente vem avisando Porque nós precisávamos saber Antecipadamente Quantas pessoas viriam aqui E até passou um pouco Daquilo que nós esperávamos E, infelizmente, nós brasileiros Principalmente nós brasileiros Nós temos um costume De deixar tudo para a última hora E aí acaba a gente perdendo Oportunidades Porque deixamos as coisas Para a última hora Então, infelizmente Nós não podemos adicionar mais ninguém E peço carinhosamente Respeitosamente Às pessoas Talvez que estão em casa Nos assistindo Desta vez Não traga mais um Traga mais um no domingo Para o culto Para assistir o culto Mas para o jantar, não Porque nós também Sempre não Vamos que Tem lugar para todo mundo E nós dependemos De uma estrutura Nós não podemos Simplesmente abrir as portas E, de repente Temos aqui 200, 300 pessoas E o que nós vamos fazer Com elas Então, eu estou pedindo Por isso Carinhosamente Respeitosamente Está bom? Para que vocês Para que você Que nos acompanha Que está em casa Se você já tem o seu ticket Se você confirmou A sua presença no domingo Venha sábado às sete Nós queremos servir No horário Às sete horas Mas se você não Reservou Confirmou a presença Infelizmente, querido Vai ter que ficar Para a próxima Porque nós não podemos Eu estou até um pouco Assustado Com tantas pessoas Pastora Rose Que nos procurou Mas foi assim Coisa de uma semana Para cá Então, isso Infelizmente Complica a vida da gente Está bom? Peço a compreensão De todos Eu coloquei no Facebook Agora há pouco Quando estava em casa Este aviso Este aviso E gostaria da compreensão De todos os irmãos De todos Que estão Nos assistindo A Bíblia Palavra do Senhor Que está No livro No Evangelho Segundo escreveu João Capítulo de número 11 E eu quero ler O versículo 1 Eu vou refalando Aqui nós vamos Você vai me acompanhando A Bíblia diz assim Que estava então Enfermo um certo Lázaro De Betânia Aldeia de Maria E de sua irmã Marta Se você virar a página Você vai Encontrar o versículo De número 4 Que diz E Jesus Ouvindo isso Aliás O versículo de número 3 E mandaram-lhe dizer Ou seja As suas irmãs Envia Mensageiros A Jesus Dizendo que Senhor Eis que está Enfermo Aquele que tu amas Versículo 6 Ouvindo pois Que estava Enfermo Ficou ainda Dois dias No lugar Onde estava Agora no 17 Diz assim que Chegando pois Jesus Achou Que já havia Quatro dias Que estava Na sepultura Ora A Betânia Estava de Jerusalém Quase 15 estádios Ou seja Quase 3 quilômetros E muitos Dos judeus Tinham ido Consolar Marta E Maria Acerca de seu irmão Ouvindo pois Marta Que Jesus Vinha Saiu-lhe Ao encontro Maria Porém Ficou assentada Em casa Disse pois Marta A Jesus Senhor Se tu Estivesses Aqui O meu irmão Não teria Morrido Mas também Agora eu sei Que tudo Quanto pedirtes A Deus Deus te Concederá Disse-lhe Jesus Teu irmão Há de Ressuscitar Disse-lhe Marta Eu sei Que há de Ressuscitar Na ressurreição Do último dia Disse-lhe Jesus Eu sou Eu sou A ressurreição E a vida Quem crer Em mim Ainda que esteja Morto Viverá E todo aquele Que vive E crê Em mim Nunca morrerá Cres-tu Nisso Disse-lhe Ela Sim Senhor Creio que tu És o Cristo O Filho De Deus Que havia De vir ao mundo Até aí Jesus Estava em Jerusalém E começou A sofrer Perseguição Por causa Dos judeus No versículo Capítulo 10 No versículo 39 A Bíblia diz Que procuravam Pois Prendê-lo Outra vez Mas ele Escapou De suas mãos Quarenta E retirou-se Outra vez Para além Do Jordão Para o lugar Onde João Tinha primeiramente Batizado E ali ficou Então Jesus Sai de Jerusalém E passa o Jordão E permanece ali Até que chega A notícia De que Lázaro Seu amigo Irmão de Marta E de Maria Pessoas que Jesus Conhecia Pessoas que Jesus Ia na sua casa Comia com eles Que Jesus Dormia na sua casa Eram pessoas Íntimas de Jesus E Jesus Recebe então A notícia De que Lázaro Estava enfermo Parece-me que Jesus não Importa muito Com a notícia Que ele recebe E A Bíblia diz Que ele ficou Tranquilo Até porque Ele mesmo Declara que Ele sabia Que aquela Enfermidade De Lázaro Não era Para a morte Mas era Para que o nome Do Senhor Fosse glorificado Para que o nome De Deus Fosse glorificado Através De Jesus E a Bíblia diz Que Jesus Continua Jesus ficou ali Mais alguns dias Pelo menos Mais uns dois dias Jesus fica Naquele lugar E Quando passa Então Quase dois dias Jesus disse Para os discípulos Agora nós vamos Voltar A Jerusalém A Judéia Não exatamente A Jerusalém Mas a Judéia A região E Os discípulos Começam a questionar Jesus Mas o Senhor Acabou de ser Perseguido Queriam te prender Queriam te apedrejar E agora o Senhor Quer voltar Para lá E Jesus Fala Lázaro está dormindo Mas eu tenho que ir Para despertá-lo E os discípulos Não, mas se ele está dormindo Está tudo bem E Jesus então Declara Não, ele não está dormindo Ele está morto Jesus tem ali Uma revelação Daquilo que já havia Acontecido com Lázaro Porque Lázaro Aí já tinha falecido A Bíblia diz Que quando Jesus Chega Talvez mais um dia De viagem E Jesus chega A aldeia Chamada Betânia Que ficava Bem próximo A Jerusalém Mas quando Jesus Chega em Betânia A Bíblia diz Que Lázaro Já havia Sido Sepultado Já fazia Quatro dias Que Lázaro Havia sido Sepultado Ou seja Lázaro morreu No dia em que Jesus Recebeu a notícia Que ele estava Enfermo No mesmo dia Lázaro morre Jesus fica mais dois Talvez mais um Para a viagem Quatro dias Havia se passado Desde que Lázaro Já estava na sepultura Aí Jesus Chega A Bíblia diz Que quando Jesus Estava ainda No caminho Ainda não Tinha chegado A aldeia Alguém corre Na casa De Marta E de Maria Que estavam ali Lamentando A morte Do seu irmão A Bíblia diz Que muitos Dos judeus Foram A casa De Marta E de Maria Para consolá-las E alguém Chega E diz Olha Jesus está Vindo Jesus está Chegando E a Bíblia diz Que Marta Mais do que Depressa Ela se levanta E sai correndo A Bíblia diz Que Jesus Ainda não tinha Chegado A aldeia Quando Marta O encontrou E quando Marta O encontra Marta chega E com toda Aquela Aquela Angústia Aquela Euforia Marta chega E diz Senhor A primeira coisa Que Marta fala É Senhor Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não tinha morrido Senhor Mas eu creio Que a tua oração Jesus Pode fazer Com que Algo aconteça Eu creio Que tudo aquilo Que o Senhor pede Tudo aquilo Que o Senhor fala Acontece Aí Jesus Começa Um diálogo Com Marta E Jesus Olha para ela E fala Marta O teu irmão Há de ressuscitar Eu quero que você Acompanhe Querido O meu raciocínio Porque esta palavra Foi algo Tremendo Na minha vida Tremendo A Bíblia Ela é muito linda Ela é muito profunda Quando você Tira tempo Para A Bíblia diz A Bíblia mesmo Diz a respeito Dela mesmo Examinai As escrituras Porque cuidais Ter nela A vida eterna E são elas Que de mim Testificam Disse Jesus Então Então é examinar É ler É meditar Jesus Começa Um diálogo Com Marta Agora aquela mulher Que chega Tão Cheia de fé Acreditando Que tudo aquilo Que Jesus Pedisse Deus 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 Lhe Concederia Aí Jesus Lança Uma palavra Jesus Faz uma Pergunta A Marta Como que Eu quero ver Eu quero Fazer um teste Como se Jesus Precisasse fazer um teste Para nos conhecer Mas eu entendo Que ele quis fazer um teste Com Marta E ele diz Marta O teu irmão Há de ressuscitar Jesus Estava falando De algo presente Jesus Estava falando De algo Que ele sabia Que Lázaro Iria ressuscitar Porque ele foi Lá Para ressuscitar Lázaro Se você olhar Anteriormente No verso De número 4 Ele diz Esta enfermidade Não é para a morte Mas é para a glória De Deus Para que o filho De Deus Seja glorificado Por ela Então Jesus Foi determinado A ressuscitar A Lázaro E ponto Isso é fato Aí ele diz Marta O teu irmão Há de ressuscitar E aquela mulher Que parecia Ter tanta fé Estar convicta Diz Eu sei O meu irmão Há de ressuscitar Na ressurreição Do último dia E eu imagino Jesus falando Perdeu um ponto Aí Jesus fala Eu vou te dar Mais uma chance Aí Jesus olha Para ela e diz Marta Eu sou a ressurreição Eu sou a própria Ressurreição Aquilo que você Está esperando Que vai acontecer Já está aqui Diante dos teus olhos Marta Agora só consegue Segurar Tomar posse E receber Quem crê Quem não tem dúvida Porque a Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus E o que é fé A fé é a certeza De que nós vamos Receber aquilo Que nós estamos Esperando Marta esperava Que Lázaro Se levantasse Fosse ressuscitado Agora ela está Diante daquele Que só ele Podia fazer E ele lança Uma palavra E ela Responde Dizendo Sim senhor Eu até acredito Mas não Para esse tempo O que acontece Muitas vezes Comigo e com você É que nós não questionamos A capacidade de Deus Em fazer Em realizar Nós questionamos É a disposição De Deus Nós não temos dúvida De que Deus É um Deus Que abençoa Que abre portas Que tem o melhor Para nós Que ressuscita morto Que cura os enfermos Nós não temos dúvida Agora nós questionamos Muitas vezes É a disposição Será que ele vai fazer E aí nós abrimos Uma lacuna Um espaço Para que a dúvida Ao momento em que nós Verbalizamos Será A dúvida Entra E aí nós perdemos De receber Porque Ou você crê Ou você duvida E Marta Naquele momento Ela Ela não está entendendo O que Jesus Está dizendo Jesus disse Marta Eu Sou a ressurreição E a vida Marta Quem crê em mim E agora ele fala De Lázaro Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Aleluia Aí Jesus fala dela E todo aquele que vive Que era ela Que estava viva Ainda E todo aquele que vive E crê em mim Nunca morrerá Aleluia Crês tu nisso Ou crês tu isso E Jesus faz outra pergunta Dando mais uma chance E Marta Falha de novo Porque Marta diz Sim Senhor Eu creio Que tu és o Cristo O Filho de Deus Que havia de vir ao mundo Não foi essa a pergunta Que Jesus fez Para Marta Que bom Marta Que você crê Que eu sou o Cristo Que havia de vir ao mundo O Filho de Deus Mas não é essa a pergunta Eu estou te perguntando Se você crê Que eu sou capaz De realizar este milagre Que você precisa Que você anseia Eu vim para Em outras palavras Jesus Ele não fala Mas ele estava tentando Aguçar a fé de Marta Despertar a fé de Marta Para que Marta entendesse Que ele veio Para ressuscitar a Lázaro Que ele veio Para resolver o problema Que ele veio Para fazer o milagre E neste diálogo Olha que lindo Queridos Muitas vezes Deus faz assim Comigo e com você Às vezes A gente questiona Ele veio para fazer Ele veio Como numa noite Como esta Uma noite tão simples Poucas pessoas Uma noite fria De quinta-feira Mas você está aqui Precisando de algo Precisando de uma palavra Precisando de uma intervenção De Deus E talvez você questiona Será que isso vai acontecer Hoje Porque Está tudo Parece que Está tudo Tão quietinho O meu irmão Está tão tímido Até eu estou assim Meio tímido Hoje Será que é o frio Será que é o cansaço Do trabalho Será que Deus pode Fazer algo Diferente Na minha vida Numa noite como esta Tão simples Pode até ser simples Mas é única Jamais existirá outra noite Como esta Ela é única E pode ser a noite Do teu milagre Pode ser a noite Daquilo que você espera Aconteça Porque Deus é assim Ele apenas Tem um trabalhar especial Para que Nós possamos Nos despertar E acreditar Que ele vai fazer E era isso Que ele estava fazendo Com Marta Ele sabia Que Lázaro Iria ressuscitar E aí Marta Mais uma vez É reprovada Porque ela fala Sim senhor Ela responde A pergunta de Jesus Certo Que bom que você Crê que eu sou o Cristo Mas essa Não é a minha pergunta E aí Nas entrelinhas Nós entendemos Que Jesus fala Marta Está difícil A comunicação Com você Me faça um favor Vai chamar Maria Porque no versículo Seguinte De número 29 A Bíblia diz assim Edito isso Partiu e chamou Em segredo A Maria A sua irmã Dizendo O mestre Está aqui E chama-te Ela ouvindo isso Levantou-se logo E foi ter com ele Ainda Jesus Não tinha chegado A aldeia Mas estava No lugar Onde Marta O encontrara Ou seja Jesus para E fica exatamente No lugar Onde Marta O havia Encontrado Esperando Esperando Até que Maria Viesse E daqui a pouco Você vai entender Isso Ele faz questão De ficar No mesmo lugar Parou Aquilo que talvez Já era para Estar acontecendo A pedra Já era para Estar sendo Removida Ou talvez Lázaro Já Estaria saindo Do túmulo Ainda não Estava acontecendo Porque Marta Apressada Desesperada Começou a fazer Tudo errado Até que Jesus fala Eu estou dizendo Não a Bíblia Jesus diz Eu vou ficar aqui Até que Maria se manifeste Eu sei que Maria está em casa Eu conheço Esta família Eu sei que Lázaro está morto Esta aqui É Marta Mas ainda A Maria Então eu vou esperar Até que Maria venha Vai chamar ela Marta Vai Com muito carinho Jesus deve ter dito isso A Marta Marta Vai Chama A Bíblia diz Que Maria se levanta E vem correndo 31 Vendo pois Os judeus Que estavam com ela Em sua casa E a consolava Que Maria Apressadamente Se levantara E saíra Seguiram-na Dizendo Vai ao sepulcro Chorar ali Tendo pois Maria Chegado aonde Jesus estava E vendo-o Lançou-se Aos seus pés Dizendo-lhe Senhor Se tu estivesse Aqui Meu irmão Não teria morrido Jesus pois Quando a ouviu Chorar E também chorando Os judeus Que com ela Vinham Moveu-se muito Em espírito E perturbou-se E disse Onde O puseste Aí A coisa muda Completamente Aí o milagre Ele já começou A acontecer Olha o contraste De uma Marta Que se levanta Desesperada Enlouquecida Até com razão E vai encontrar Jesus Antes mesmo De Jesus Chegar a cidade A aldeia Olha o contraste Olha as posições Olha as atitudes De uma E de outra Quando Maria Recebe o recado E se levanta E sai correndo Para encontrar Jesus Que ela chega Encontra Jesus Naquele lugar A primeira coisa Que ela faz Ela se lança Aos pés De Jesus Só esta Atitude De Maria Eu creio Que já mexeu Com o coração De Jesus Quando isso Acontece Quando Jesus Vê aquela Mulher Vindo e Se prostrando Aos seus pés Eu acredito Que Jesus Falou Hum Eu creio Que Jesus Já estava Vendo Lázaro Se levantando Aí ele Começa a pensar E digo Eu não A Bíblia Olha como É diferente Tratar Com Maria Ó É como a mulher Do fluxo de sangue Que Jesus Para e fala Ei Alguém me tocou Aí todo mundo Senhor Como que o senhor Diz que alguém Te tocou A multidão Te aperta Te oprime Te empurra E o senhor Fala quem me tocou Ele diz sim Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Ou seja Alguém me tocou De uma maneira Diferente Alguém teve Uma atitude Diferente É um toque Diferente É uma atitude Diferente Olha como Maria chega Maria chega Ela está sofrendo Eu estou vendo Ela está chorando Mas a primeira coisa Que ela faz Ela se lança Aos meus pés Como eu posso Ficar Indiferente A uma atitude Dessa Aí Jesus diz Quando Jesus olha Vê Maria chorando Vê o povo chorando A Bíblia diz que Jesus Se comove Jesus começa E eu acredito Aqui que É algo Do mundo espiritual Esse Se mover No espírito Jesus estava Vendo ali O sofrimento O que O sofrimento Que a morte Que o pecado Causa na vida Do ser humano Porque nós Não fomos Criados Para morrer E aí Ele olha E ele começa A se comover E olha Todo mundo chorando E a Bíblia diz que Jesus chora Aleluia Mas ele diz Onde? Fala para mim Onde está Lázaro? Aí quando Diante daquela atitude Ele parece que Começa a se apressar Em fazer o milagre Em cumprir com aquilo Que ele veio fazer Olha o que Que uma atitude Aí ele Onde que está? E ele começa Onde que é o problema? Onde que é a dor? Onde? Onde está? Onde? Qual é a dificuldade? Fala para mim Onde o puseste? Qual é o problema? Onde está doendo? Fala para mim Fala para mim Que eu quero fazer Eu quero realizar Este milagre Eu quero chamar Lázaro a vida Aleluia Aí a Bíblia diz que O povo começa A questionar A dizer Olha ele Não abriu os olhos Aos cegos Também não podia Fazer com que Este não morresse E Jesus Ouvindo aquilo Jesus começa A Se emocionar A se mover O seu espírito Diz a Bíblia E a Bíblia diz Que eles foram Então ao sepulcro Que era uma caverna Que tinha uma pedra Sobre ela Posta sobre ela E aí Jesus disse Tire essa pedra Removam essa pedra E aí Marta Se apresenta de novo Versículo 39 Jesus disse Tirai a pedra Marta Irmã do defunto Disse-lhe Senhor Já cheira mal Porque já é De quatro dias Aí eu A Bíblia Não 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 A expressão Mas eu fico imaginando Jesus A expressão de Jesus No versículo 40 Ele diz E disse-lhe Jesus Não te hei dito Que se creres Verás a glória de Deus Aleluia Eu imagino que Jesus Deve ter usado Uma expressão assim Bem Marta Eu já não te falei Marta Tem hora que eu tenho Vontade Marta De pegar você Assim pela orelha Aleluia E aí vocês conhecem A história Tiraram a pedra E Jesus chama Lázaro Vem para fora E o morto Se levanta E o milagre Acontece Acontece E a esperança A alegria Daquela família É restaurada Aleluia Por que que eu falei Tudo isso De uma história Que você já conhece Eu falei isso Porque foi uma palavra Que o Senhor me deu Em uma tarde De sexta-feira Que eu estava assim Um tanto quanto Marta E eu vim Para o círculo De oração E eu tenho tido Assim algumas Experiências com Deus Que Deus me fala Através da palavra E eu estava orando E você sabe Aquela vez Que você dobra O teu joelho E começa a orar E parece que a coisa Não está fluindo E veio-me como Que um Algo De Deus Marta E Maria No capítulo Lucas No capítulo 10 E o versículo De número 38 Fala de um encontro De Jesus Na casa De Marta E de Maria Esta foi a primeira Palavra Que o Espírito Santo Me trouxe Naquela noite Em que eu estava orando Mas parece que não fluia E aí o Espírito Santo Falou Olha Existem momentos Que não é momento De você falar De você pedir De você Não Existem momentos De oração Que você só tem que Dobrar o teu joelho E adorar E ficar calado Porque a Bíblia Diz que o Espírito Santo Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Aí o Espírito Santo Me trouxe Marta E Maria Quando Jesus Chega Na casa Delas A Bíblia diz Que Jesus Ia passando Ele ia de caminho E ele entrou Numa aldeia Que era Betânia E certa mulher Por nome Marta O recebeu Em sua casa E tinha esta Uma irmã Chamada Maria Olha a Maria Aqui de novo A qual Assentando-se Também aos pés De Jesus Ouvia A sua palavra Marta Porém Andava distraída Em muitos serviços E aproximou-se Aproximando-se Disse Senhor Não te importas Que a minha irmã Me deixe Servir-te só Diz-lhe Pois que venha Me ajudar E Jesus Respondeu E disse Marta Marta Estás Ansiosa E afadigada Com muitas Coisas Mas Uma só É necessária E Maria Escolheu A boa Parte A qual Não Lhe será Tirada E este Este texto Veio E eu entendi Naquela noite Que era uma noite De agir Como Maria Para a minha vida Para a minha vida Em particular Aquela noite Era uma noite De agir Como Maria Era a noite De ficar Aos pés Do Senhor Não era a noite De falar Não era a noite De falar De falar De problemas Era a noite Aquilo que viesse Sair dos meus lábios Seriam palavras De adoração E de gratidão Quando eu entendi Isso Querido Assim Muito rápido Eu senti Um gozo Na minha alma Tão grande Tão profundo E o Espírito Santo Falou para mim Marta e Maria São as duas Naturezas Que habitam em você E eu falei Meu Deus É verdade Senhor Porque hoje a tarde Eu estava Como Marta Eu estava Senhor Eu estava Preocupado Eu estava Ansioso Eu corria De um lado Para o outro Tentando resolver Coisas Com as minhas Próprias mãos E eu entendi Quando Jesus Chama A atenção De Marta Não é porque Marta estava Fazendo tudo Errado Marta estava Servindo Mas ele Diz Marta Este é o momento De você Estar De você Estar aqui Porque Esta é a melhor Parte Maria Escolheu a melhor Eu não vou Tirar Eu lembrei De Mateus Capítulo 6 Quando Jesus Disse Não andeis Ansiosos Por coisa Alguma Mas antes Buscai o reino E a sua Justiça E as demais Coisas Serão Acrescentadas Eu não estou Falando de viver Uma vida Irresponsável Mas eu estou Falando de viver Uma vida De fé Confiando Na fidelidade Do Senhor E da sua Palavra E descansando A Bíblia diz Lance Sobre ele Toda a sua Ansiedade Porque ele Tem cuidado De nós A Bíblia diz Para nós Nos deleitarmos No Senhor Aleluia E aí eu entendi Isso Falei Senhor Como que pode O Espírito Santo Falou para mim Exatamente Marta e Maria São duas naturezas Que nós temos Vez ou outra A natureza Chamada Marta Ela quer predominar Ela quer dominar A nossa vida É a natureza Que quer resolver A natureza Que se preocupa A natureza Que existem coisas Que fogem Do nosso controle Que nada podemos fazer Mas a natureza Maria É a natureza Que está aos pés De Cristo E eu fiquei imaginando Uma pessoa Quando está aos pés De outra pessoa Ela não tem reação Alguém que está Aos pés Queridos Se você se prostrar Alguém que está Aos pés De outra pessoa Ela não tem Como se defender Ela não tem Reação nenhuma Eu estou sentado Eu acredito Que Maria Estava prostrada Com seu rosto Em terra Nada do que Se alguém Se alguém Quisesse fazer Contra ela Ela teria Uma reação Porque ela Estava prostrada Agora ela Estava prostrada A quem é de direito Ela estava prostrada Diante do seu Senhor Aos pés Do seu Senhor Aos pés Do seu Mestre E o que é Estar prostrada Aos pés De Jesus O que é Viver uma vida Sendo dominado Pela natureza Maria É uma vida Submetida Ao Senhor De Cristo E da sua Palavra É quando você Descansa Na fidelidade Da palavra Do Senhor Quando você Não tenta Resolver Quando você Não tenta Fazer do seu jeito Quando você Não tenta Fazer da maneira Que você Acha que é Correta Mas quando Todo o teu ser Toda a tua vida Está submetida A palavra A autoridade Da palavra Que é inerrante Que é imutável Que é infalível Amém Aleluia Isso é ter A natureza Maria Dominando A nossa vida Maria sempre Que teve um encontro Com Jesus Ela se prostra A primeira Atitude De Maria É se prostrar Eu quero Te dizer Que O que Deus Está nos chamando A campanha É Vivendo O meu melhor Como que eu posso Viver o meu melhor No ano De 2014 E o resto Da minha vida Tendo A minha natureza Submetida A Cristo É estando Aos pés Da cruz É submeter Todo o meu ser As minhas decisões Os meus sonhos Aos pés de Cristo Aí Você pode dizer Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim Eu já estou Crucificado Porque as vezes Nós gostamos De falar Que estamos Crucificados Mas As nossas Atitudes Não diz Que nós estamos Crucificados E aí nós Jogamos palavras Ao vento Como eu posso Saber se eu Estou Crucificado Com Cristo Quando o meu ser Toda a minha vida Ela está Subjugada Pela palavra Pelo senhorio De Cristo Muitos querem Cristo Como salvador Mas não querem Cristo Como senhor Deixe Cristo Ser o senhor Da sua vida E descanse Na sua fidelidade No evangelho De João No capítulo De número 12 Aparece a mesma Personagem Aleluia A Bíblia diz Que Seis dias Antes da Páscoa Jesus foi A Betânia Onde estava Lázaro O que falecera E a quem Ele ressuscitara Dos mortos Fizeram-lhe Pois ali Uma ceia E Marta Servia E Lázaro Era um dos Que estavam À mesa Com ele Versículo 3 Então Maria Tomando Uma libra De um guento De nardo puro De muito preço Ungiu Os pés De Jesus Enxugou-lhe Os pés Com seus cabelos E encheu-se A casa Do cheiro Do unguento Aleluia Em três Passagens Bíblicas Que eu encontro Esta mulher Não confunda Esta Maria Não confunda Esta unção Com aquela Em que Jesus Estava na casa De Simão O leproso Onde a Bíblia Diz que uma mulher Pecadora Ungiu Os pés De Jesus Aquela ocasião Foi dois dias Antes da Páscoa Foi uma outra mulher Em uma outra ocasião Que ungiu Os pés De Jesus E também Enxugou Com seus cabelos Onde o Simão Olhou e falou Se ele soubesse Quem é Esta mulher E aí Jesus Olha e fala Sobre uma parábola Enfim Esta ocasião Foi uma outra ocasião Em que Maria A irmã de Lázaro Provavelmente Jesus estivesse Em sua casa E ela unge Os pés De Jesus Enxuga Com seus cabelos São três Passagens Em que Nós encontramos Maria Em uma atitude De serva Mas não porque Servia Porque Marta A Bíblia diz Que servia Mas o que eu Chamo a atenção É para a atitude De estar aos pés É para a atitude De estar Submetido Submisso Rendido Essa é a atitude Que nós devemos ter Se nós queremos Viver O melhor Eu quero viver O meu melhor Submeta toda a sua vida Ao Senhorio de Cristo E da sua palavra E você vai ver O que vai acontecer As pedras vão começar A ser removidas Os Lázaros Começarão a sair Para fora Jesus vai começar A dizer Lázaros Saiam para fora Aleluia Você quer viver O melhor Você quer viver Mais intensamente Você quer viver Milagres Tenha toda A tua vida O teu ser Submisso A Cristo Ao Senhorio de Cristo E da sua palavra Esta é apenas Uma Das atitudes Para que você Tome ela E você terá sim Um ano diferente Uma vida diferente Atitudes como essa Você vai No final do ano Você vai dizer Este ano Eu vivi o melhor Este ano Eu vivi o melhor Glória a Deus Não há queridos Atalhos Caminhos mais fáceis Não A mensagem do Evangelho Ela é uma mensagem De cruz Evangelho sem cruz Não é Evangelho Evangelho tem que ter cruz Jesus disse Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Depois de negar-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Meu Deus Eu quero que você fique de pé Eu quero te dar Alguns minutos Para você estar adorando Para você estar refletindo Revendo Quem sabe Conceitos Quem sabe valores Coisas que você sabe Que precisam ser mudadas Atitudes que precisam ser mudadas Eu quero que você O adore Eu quero que você fale com ele Eu quero que você Converse com ele Eu quero que você Deixe o Espírito Santo Dizer para você O que você Ainda não submeteu a Cristo O que você ainda Não entregou a Cristo Se é a sua vida Você tem essa oportunidade Nesta noite De entregar a sua vida a Cristo Se é parte dela Que você ainda não entregou Talvez você é membro Até da igreja Você não falta culto Mas muitas vezes Você está vivendo Como Marta Preocupado Ansioso E corre para lá E corre para cá E eu preciso fazer Eu tenho que resolver E Jesus está parado No lugar onde você encontrou Não houve crescimento No teu relacionamento com Cristo Você o encontrou E por causa das tuas atitudes Ele parou E ele está esperando Que você tenha Atitudes como Maria E a primeira delas É submeter o teu ser É submeter a sua vida Ao Senhorio de Cristo Para que você possa começar E Jesus começa a se mover Na sua vida Jesus está parado Porque as tuas atitudes Têm sido de acordo Com aquilo que você pensa De acordo com aquilo Que você acha E você está tendo dificuldade De se submeter A autoridade da palavra E aí Jesus continua parado Agora eu quero te dizer Ele parou Não porque ele não iria Ressuscitar Lázaro Ele parou Até que alguém Tivesse uma atitude diferente Ele esperou Até que alguém Alguém se moverse De maneira diferente Ele esperou Até que alguém Chegasse Se aproximasse dele Com algo diferente Com uma atitude diferente E o que o Senhor Está nos pedindo Nesta noite É Submissão Ao seu Senhorio É entrega Da nossa vida É entregarmos Aquilo que nós achamos Às vezes Que nós temos o direito É abrir mão É fazer aquilo Que ele fez Abriu mão De tudo E veio A Bíblia diz Que ele se fez Menor do que os anjos Que ele tomou Forma de servo Que ele se esvaziou Que ele se despiu Da sua glória Eu gostaria De fazer o convite Se alguém Nesta noite Acha que precisa Entregar a sua vida A Cristo Ou se alguém Acha que ainda Que já tem Aceitado Jesus Mas ainda Jesus não é Senhor Sobre a sua vida Que a tua vida Ainda não é regida Pelos princípios Da palavra Que você tem feito Como você acha Que deve fazer Eu quero que você Venha aqui à frente Nós vamos orar com você Quero voltar Ao início De tudo Eu quero Contigo Contrair contigo Senhor Vou regressar ao caminho Eu quero rever as bris Eu me arrependo Eu me arrependo Senhor Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Vou ver as bris Vou ver as primeiras obras Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Uma alma para Cristo Aleluia 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 Ao Senhor a honra Ao Senhor a glória Ao Senhor o louvor Aleluia A noite que muda a história da vida dela Aleluia 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 Adorado seja o nome daquele que vive E que reina para sempre Aleluia Ao Senhor seja a honra Ao Senhor seja a glória Ao Senhor o louvor Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Aleluia, aleluia Continue adorando querido Isso aplauda mesmo, é para o Senhor É para o Senhor, Ele é digno Ele é digno, Ele é digno Aleluia, aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Vamos aplaudir mais uma vez a esse Deus Todo poderoso, maravilhoso, lindo Que é digno de honra, que é digno de glória E digno, aleluia, da nossa adoração Aleluia Oh papai A gente não tem palavra, né irmãos Coisa tremenda Coisa tremenda É quando a gente vê uma pessoa aceitando Jesus Como salvador Porque nós sabemos, irmãos Que é menos um Para ir para o inferno Aleluia A Deus toda a honra A Deus toda a glória E eu quero Em nome de Jesus Eu quero em nome de Jesus E eu profetizo na vida de vocês Cada um de vocês que vieram aqui nesta noite Que o Senhor Jesus possa Abençoar Abençoar a vida de cada um de vocês Abençoar a vida de cada um de vocês Que vieram E todos aqueles que estão nos assistindo via internet também Em nome de Jesus Que Deus vos abençoa Um aplauso ao Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Queridos irmãos Amanhã Não esquecendo Sete e meia A partir das sete horas O irmão Ney já está aqui No circo de oração orando Irmãos Está sendo uma benção Deus tem feito coisas maravilhosas Deus tem falado coisas maravilhosas E eu creio irmãos Se você vier Se você ainda que não teve a oportunidade De vir De participar do circo de oração Venha irmãos Venha Porque Deus Tem algo ainda Maior para a sua vida Olha só A campanha O tema da campanha é Vivendo O seu melhor Em 2014 Como que você pode viver o seu melhor em 2014 Como Na presença Do Deus Todo Poderoso E é só ele irmão É só ele Mais ninguém Que poderá Te ajudar A você passar esse 2014 Porque nós não sabemos Nós estamos no início de 2014 Nós não sabemos ainda o que virá Mas se nós ficarmos firme Na presença do Senhor Seja o que vier Em nome de Jesus Nós vamos passar por cima Porque Deus vai estar Com a mão estendida Para nos Dizendo assim Vem meu filho Vem Em nome de Jesus Que Deus vos abençoa Neste momento Nós estaremos orando Pela vida Do nosso pastor Wagner da Costa Pela vida do presbítero Alex Que Ele me ligou Ele estava passando muito mal E para o Alex Não vir na casa do Senhor Viu irmãos Tem que estar bastante mal Porque eu vou te contar Viu O Alex Eu quero pegar Aquela unção Daquela energia Que ele tem Viu Glória Aleluia Meu Deus Eu quero agradecer A cada um de vocês Que vieram na casa do Senhor Que o Senhor Jesus Continua abençoando vocês Quero agradecer O som O vídeo A cantina Os obreiros O som O louvor Que Deus Abençoa ricamente Cada um Os diáconos Irmãos Dá uma olhada Para a nossa igreja Tá linda né Olha só para o chão Olha que coisa linda Limpa Sempre maravilhosa Vamos dar um aplauso Para a nossa querida Amada irmã Zília Para o nosso querido Diácono Ivan A Deus seja a honra A Deus seja a glória Porque irmãos Eles fazem com muito carinho Não é verdade? Vamos ajudá-los Vamos procurar manter Sempre sempre A casa do Senhor Né Em lindas condições Assim E a Deus seja a honra E a glória Aleluia Eu convido os irmãos Neste momento Vamos Eu quero agradecer a você Que está nos assistindo Via internet Que o Senhor Jesus Te abençoa Muito obrigado Por ter Nos recebido Aí no seu lar Por ter nos Tendo Apoiado O nosso trabalho Que o Senhor Jesus Te abençoa Domingo Esteja ligado Domingo Seis horas Estaremos aqui Novamente Em nome de Jesus Aleluia Oremos ao Senhor Neste momento Senhor Deus e Pai Diante da tua presença Santa, linda, maravilhosa Papai Aqui nós estamos Oh Deus Para te agradecer Papai Papai Nós queremos te agradecer E queremos te dizer Papai Receba Pai Este momento Que passamos aqui Essas horas Que passamos aqui Na tua presença Pai Como um aroma Suave A tuas narinas Oh Deus Oh Deus Que o Senhor Venha receber O nosso louvor Que o Senhor Receba a nossa adoração Papai Papai Eu quero te agradecer E eu quero te pedir A tua bênção Papai Sobre a vida Papai De cada filho Que aqui estão Papai Eu te peço Que o Senhor Venha abençoar Cada criança Adolescente Jovens Irmãos Irmãs Oh Pai Que não me diram Esforços Para estar aqui Na tua casa Papai E também Todos aqueles Que nos assistiram Via internet Papai Senhor Abençoa A vida De cada um Deles Oh Deus Deus Também Eu quero colocar Diante da tua presença Papai O nosso pastor Wagner da Costa Papai Que se encontra Ali na República Dominicana Deus Continua Papai Usando o teu filho Continua protegendo Guardando Papai O teu filho E os demais Oh Pai Que ali se encontra Papai Os demais pastores Oh Pai Que estão ali Ministrando também A tua palavra Deus Deus também Nós queremos Colocar na tua presença Todos aqueles Que se encontram Enfermos Jesus Jesus Nós colocamos Na tua presença Todos aqueles Que se encontram Enfermos Jesus E eu tenho aqui O nome do Alex Presbítero Alex Jesus Senhor Visita o teu filho Nesta noite Papai Papai Neste momento Eu te peço Que o Senhor Envie o anjo Da cura Ali Papai Que o Senhor Possa Que este anjo Possa Levar o bálsamo Senhor Deus E a unção Derramar sobre a vida Dele A unção Papai E que ele seja Agora neste momento Em nome de Jesus Curado Eu declaro Eu declaro a cura Eu declaro a cura Na vida do Alex Agora No nome De Jesus Senhor Eu abençoo a vida Do Alex Eu abençoo a vida Do nosso pastor Eu abençoo a sua família Papai Eu abençoo os seus filhos Que aqui se encontra Papai Em nome De Jesus Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor De Deus Pai A comunhão Do Santo Espírito De Deus Seja sobre a vida De cada um E eu vos abençoo Em nome De Jesus Quem recebe Diga amém Aleluia Cumprimento o seu irmão E que Deus Vos abençoe Amém